Salve, salve rapaziada, braba, fã de Boku no Hero, rapaziada, seguinte, provavelmente neste vídeo aqui vocês vão ver eu dar algum rage pra completar aqui o capítulo 4 do modo história, rapaziada. Nesse capítulo 4 ali, como o boss, né, pra finalizar ele, você vai tá enfrentando o Todoroki e ele é um personagem que bate de todos os lados, cima, baixo, meu amigo, um personagem insuportável, e ele bate o tempo todo, tipo 90% da partida ele batendo em você, tem algum momento ali que ele começa a bater menos e dá pra você conseguir reagir e bater um pouco mais nele ali, só que rapaziada, ele tem muito HP, se eu não tô enganado, ou é 20 de barra de HP, ou é 15, alguma coisa desse tipo aí. E, bom, minha conta é que por mais que ela esteja level 22, ela não tá tão, tão, assim, forte, né, você pode ver que eu não tô nem com 10 mil de poder, e eu sei que dá pra passar até com menos que isso, só que rapaziada, eu quero passar da maneira meio que rápida e acabo dando rage, e quem quer passar dessa forma assim tem que sofrer mesmo e, bom, eu compreendo, tá? Então rapaziada, olha só, só pra vocês ficarem por dentro, né, deixa eu vir aqui rapidão pra mostrar pra vocês aqui o capítulo, né, do modo história que eu tô falando a vocês, ó, Vamos lá, eu vou vir aqui em Plus Ultra, aqui em Plus Ultra, rapaziada, pra quem não sabe, né, no jogo atualmente existem 13 capítulos do modo história, tá vendo? A última é essa aqui, beleza? E cada um, rapaziada, desses capítulos tem missões e cada das missões aí tem 3 objetivos pra vocês fazerem e, consequentemente, conseguir completar aí cada um com 3 estrelas. Se você consegue fechar todas as missões aqui, né, de cada capítulo com 3 estrelas, vocês vão ganhar as recompensas máximas de cada um aqui, né, Isso é legal porque você vai fechando aí tudo certinho e pegando tudo e eu recomendo você fazer isso. Ó, o capítulo 1 e o capítulo 2 tá tudo fechadinho, né, todas as estrelas. Já o capítulo 3, eu não vou mentir que eu fiz, tô fazendo ainda, inclusive, no automático, então eu tenho que voltar meio que fazendo no manual pra completar aqui, ó, Alguns que estão com 2 estrelas, tá vendo aqui, ó, na verdade, vários com 2 estrelas, né, então eu tenho que voltar aqui e completar pra terminar de pegar as recompensas que eu perdi Por não completar tudo ali com 3 estrelas. E eu tô parado aqui no capítulo 4 que eu citei a vocês, tô, inclusive, na última parte aqui do capítulo 4 Onde o boss aqui, rapaziada, é o Todoroki e o bicho é brabo, só isso que eu te digo. E contra ele, rapaziada, você tem que jogar com o Kirishima, tá, um personagem tanque, mas muito bom, rapaziada, principalmente pro PVA, beleza? E, bom, vai custar aqui 20 de estamina, caldo, um dos capítulos pra você fazer e tudo mais, e eu vou tentar passar aqui junto com vocês Só que antes, né, pra vocês ficarem por dentro, como é que tá a minha conta e meus personagens, e você tem uma base, se dá pra você passar ou não Mas, desde já, se sua conta tá igual a minha ou até melhor, dá sim, porque teve amigos meus que passaram até com a conta bem mais baixa que a minha É como eu disse, eu quero passar ali na loucura e por isso que eu sofro e tem que sofrer mesmo Vamos lá, ó, vou vir aqui em Hero, né? Atualmente só tenho 3 heróis, que é o Midorin, que o jogo dá, né? Também aqui o... Na verdade, os 3 que o jogo dá, né? Não vou nem enrolar aqui, não, é os 3 que o jogo dá Não fiz summon nessa conta ainda, rapaziada, inclusive, se eu lembrar, final do vídeo eu vou tá fazendo 20 summons pra vocês, beleza? Tenta me lembrar aí, mas não tem como vocês lembrarem, né? É foda, mas vamos lá, como é que tá aqui meus personagens? Bom, o Midorin, rapaziada, ele tá dessa forma, estão todos level 40, né, como vocês viram ali E, bom, a ressonância do Midorin já foi completa a primeira, né, onde ele sobe de classe B para classe A Você pode ver que ele já tá classe A Se eu completar essa segunda ressonância, ele já vai aqui pra classe S, né, ó E ele ganha bastante atributo como ataque, HP, defesa, então, legal E a última ressonância do personagem aqui, né, quando ele é completado, ele vai pra classe S e S Olha que bacana, tá? Voltando mais um pouco Upskill do personagem, rapaziada, todas que deu pra upar, eu upei pro máximo que deu Tá? Então ele tá com o máximo aqui de 53 de upskill, vocês podem ver aqui, beleza? Talento dele, rapaziada, eu upei esses aqui, dá pra upar ainda mais, ó, se você for ver, tá vendo? Só que eu não vou porque eu quero testar pra ver se dá pra passar sim E sim, dá pra passar porque, como eu já disse, teve amigos meus que já passaram com menos que isso, né Então dá sim, rapaziada, beleza? Mas se você quiser upar também, fica aí ao seu critério E, rapaziada, cartas de assistência, eu só tenho uma, né, e foi o único que eu consegui de ativa, né, essa daqui Se você tiver ou não tiver, não tem problema, dá pra passar também Inclusive eu tenho uma passiva, a passiva aqui, ó, tem uma passiva que é essa daqui, mas ela tá aqui no Kaminari, né Bom, voltando mais um pouco, esse daqui é meu Deku, o Deku tá desse jeito aqui, rapaziada Agora vamos para o Kaminari, o Kaminari, rapaziada, ele também tá level 40 Ele não tem ressonância no momento Upskill dele tá menor do que a do Midori, né, vocês podem ver que o Midori tá com 53, ele tá com 48, né, um pouco menos O talento, eu acho que tá igual, deixa eu ver O talento tá igual E ele tem uma carta aqui, rapaziada, ó, que é de assistência passiva, beleza? Que é aquele que eu tenho mostrado a vocês, né E pra finalizar, o personagem é esse que você tem que utilizar pra passar lá do Todoroki É porque você, é porque eu quero passar com esse personagem? Não, é porque o jogo te obriga a passar com o Kirishima contra o Todoroki Mas dá pra passar de boa, ué, vocês vão ver, tá? Vocês vão passar raiva, vão passar raiva, mas dá, beleza? Então também tá level 40, upskill tá igual ali a do Kaminari, né, 48 aqui, ó E o talento também tá igual, beleza? Só que tem um porém, rapaziada, deixa eu ver aqui, mano Onde é que eu vou mostrar a vocês, cara? É aqui, né? É aqui, meu Deus, onde é, cara? Aqui, pronto, tá aqui Aqui eu quero falar a vocês, né, sobre as habilidades do personagem Principalmente as que vão ser utilizadas pra conseguir passar desse boss Todoroki ali Pra finalizar o capítulo 4 E, rapaziada, a habilidade do personagem que é utilizada pra conseguir passar do Todoroki É a habilidade de quê? Essa daqui, ó, chamada Head Counter, beleza? Eu vou traduzir ela aqui bem rápido pra vocês Pra vermos aqui o efeito da habilidade Então, olha só, pessoal Bom, ele entra em status de defesa, que dura 2 segundos, né? E que começa com 100% de imunidade a dano, mas diminui com o tempo Quando o dano é obtido durante o status de defesa O status imediatamente é removido e o Kirishima usará automaticamente a perseguição vermelha Ou seja, o que acontece? Quando o cara for te atacar, né? No caso lá, o Todoroki que eu vou utilizar Mas isso aqui serve pra tudo, né? Quando o personagem for te atacar Você utiliza essa habilidade, a Head Counter, né? E ele vai entrar em modo de defesa bem rápido Só que só dura 2 segundos Então tem que ser rápido e saber utilizar no momento certo Ele vai ficar, rapaziada, 100% imune a dano Ele não toma nenhum dano, isso é legal E quando o dano bate nele, ele simplesmente vai e ataca o cara Isso é bem legal, tá? E também tem uma coisinha, rapaziada, que eu percebi É que quando você ativar essa habilidade E consegue ele dar o contra-ataque em cima, né? Do cara lá Essa habilidade aqui, a habilidade W, né? Chamada Head Gauntlet Ela é ativada pra você utilizar ela Vamos traduzir aqui e saber qual é o efeito que essa habilidade tem, tá? Então vamos lá, deixa eu ver aqui Ah, traduziu Bom, olha só o que ela fala Possui carga máxima de 3 estágios Ou seja, meio que 3 ataques, né? 3 etapas, né? Bom, a primeira etapa, rapaziada Tem a liberação aí de dano de 110% mais 210, né? 110% de ataque mais 210 de dano A segunda fase aí Ele distribui 340% de ataque mais 655 de dano E a terceira e última etapa Ele vai distribuir 440% de ataque mais 840 de dano, beleza, rapaziada? E fala aqui que tem um tempo de espera de 2 segundos, né? Que é o cooldownzinho que tem pra você reutilizar a habilidade Então, quanto mais estágio, maior é o dano que ele vai distribuir Então se você consegue encaixar aqui todos os 3 estágios No último aqui, cara, olha o dano que ele causa, rapaziada Se for contar isso aqui tudo, cara O dano é muito, muito alto E olha que esse personagem, ele é focado pra... Pra tanque, né? Pra ser tanque aí, rapaziada Pra defesa Então, é legal Mesmo assim Ele é bem, bem utilizado, né? E principalmente pro PVE, como eu já disse a vocês, beleza? Eu não vou mostrar o restante das habilidades Porque as que realmente vai ser mais usada É essa daqui de ataque O ataque básico de qualquer um tem Mas claro, cada um tem aí O... O seu efeito diferente no ataque básico Vamos utilizar muito, muito essa, beleza? Quando der, utiliza essa Porque quando você utiliza essa Como eu falei, em cima do contra-ataque Que essa daqui vai aparecer pra você utilizar ela, né? E ajuda bastante E também essa daqui que é meio que do esquiva Pra você tentar se esquivar ali, né? E contra-atacar também em cima, beleza? Então, rapaziada Mostrado isso a vocês aqui, né? Explicado tudo Sem mais enrolação Já vamos aqui direto, cara Tentar passar dessa praga Vou dizer praga porque é praga, tá? E tem um porém, rapaziada Você viu que dos três personagens que eu tenho aí O Kirishima Que é o que é utilizado pra passar O Todoroki Ele tá mais fraco, né? Ele é o meu personagem mais fraco Então Só vamos, rapaziada Só vamos sofrer um pouco aqui, né? Então tá aí, ó Menino híbrido O nosso querido Todoroki, né? Então vamos lá, rapaziada Ó Vamos bater aqui nele Ó, eu já vacilei Que tem que desviar essa porra aqui Já desviei, ó Pedi um contra-ataque Mas aqui é básico, tá, rapaziada? Isso aqui eles ensinam bem ali no início Só que o certo, rapaziada Quando ele for atacar Você utilizou, tá vendo? E ela acendeu e você utiliza Tá vendo, rapaziada? Então você vai passar, cara Em cima disso daqui, rapaziada Utilizando O contra-ataque, tá? O Q A habilidade Q É mais importante Ó, você espera Atacou, ó Ah, eu cliquei e não ativou, mano Nossa, eu consegui Consegui utilizar bem em cima ali Ó lá, rapaziada, ó E, claro Não precisa você ficar Tanto em cima dele Que não tô Porra O personagem foi pra si Volta, filha da Aí, mano Olha isso, cara O cara tem HP pra... Deixa eu sair daqui, cara Tá vendo por que Tem uma pessoa tilta com isso, velho? Tá vendo que tilta? Não tem, cara O personagem para é de bater, pô O personagem bate por todos os lados Sai, caralho Sai daqui, porra E isso, mano Que merda Aí, meu HP já, rapaziada Tá na metade, pô Olha, vai atacar Bom, usei o contra-ataque Sai Sai, cara Ó, consegui dar o contra-ataque básico, né? E tem o contra-ataque da própria habilidade, rapaziada Tem o contra-ataque básico dele, tá? Aí eu consegui começar a bater bacana nele Não, salvinha Não faz isso, mano Consegui sair Não consegui dar o contra-ataque em cima Mas consegui sair Eu vou pegar ali a garrafinha de energético Ela aumenta meu dano, eu acho Deixa eu ver Aumentou Acho que foi o ultimate, né? Ah, eu vou bater, mano Foda-se Carregou Eu vou bater, mano Não vou esperar, não Vai pra merda Pra merda Ó, consegui dar o contra-ataque Ai, caraca O contra-ataque não Consegui ainda em cima Ah, dropou o HP Dropou o HP Deixa eu pegar Meu Deus, cadê? Ah, já peguei, né? Já peguei, é Se eu não der essa pegada, eu tenho morrido já, mano Ah, ó Fiz errado, rapaziada Fiz errado, sai Ó, consegui dar o contra-ataque básico Todos os personagens dão esse, tá? E consegui dar o outro em cima Será que dá, mano? Acho bem difícil, mano Sair de cima dele Porque meu HP tá bem baixo ali Ai, ele não bateu não, hein? Consegui dar em cima novo aqui O contra-ataque Sai Sai Ah, eu ativei à toa, cara Eu acho que dá, hein? Será que dá? Não Não Sai, cara Sai daí, cara Se levanta, porra Retardado, mano Ó, pessoal Aqui você espera E toma na boca, né? Porque eu Meu Vou morrer, cara Quase passando, cara Olha que desgraça, mano Esse daqui, mano Ele me matou na queimadura Ah, vai se ferrar Ah, mano Cara, eu não posso gritar, mano Não posso gritar, mano Vamos outra Vamos outra Puta que pariu, bicho Tá louco, pô Desgraça O personagem bate demais, cara Mas dá, mano É porque também eu errei muito ali, velho Tipo, no finalzinho Foi que eu comecei A fazer o certo, vai Vamos lá pra cima dele de uma vez Vamos bater nesse safado Vamos lá Usei o contra-ataque na hora certa Opa Outro contra-ataque Outro contra-ataque básico Pode Tô conseguindo sair de cima dele Ah, e aí também, né, Salviano? Puta que... Ai Ai, saí Saí Consegui sair Consegui de novo Aqui vai em cima Ah, filho Mas não tem como, cara O cara Tá com metade do meu HP, mano Ah, vai tomar no... Ah, mano Pera aí, que eu vou... Eu vou jogar sem o mouse Vou jogar sem o mouse Vou sair daqui Jogar sem o mouse Sai Ah, sem o mouse bem melhor, pô Eu também sou trouxa, né, velho Puta que... Sai daí, cara Se levanta, pô Ah, mano, é muito HP, cara Meu Isso, FPS Cai pra zero aí Isso Aquela ajuda Caraca Oh, mano Não dá, cara Consegui dar em cima aqui Outro ataque Caramba, esse personagem não cansa, cara Só sabe bater Cara, eu tô tentando aqui Pegar só no... Deixa eu tac nele, mano Cara, não dá, rapaziada Mesmo assim, cara Olha isso, mano Tô passando raiva aqui, cara Olha como é que tá o HP Meu Amigo, cara Foi pra cima, velho Sai daí Desgraça Olha lá Consegui dar o contra-ataque Isso é bom Sai Outro contra-ataque Sai 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 Cara Ai, HP Não, não me mata, não Ai, não me mata Consegui dar dois esquivas Ah, mano Não, sai Não, salve Caraca Para de bater Mano O personagem não cansa Toma, seu trouxa Sai daí Sai daí Sai, pô Ah, mano O cara tá com cinco barras Cara Eu não vou conseguir Tô fazendo alguma coisa errada Tô Tô, mano Eu sei Sai Ah, agora tu tá tomando dano Né, safado Não, salve Usa o contra Agora eu uso, cara Sai Olha isso De lado, cara Tomei dano, mano Sai Contra-ataque Boa Agora Oh Meu Deus, mano Ah Caraca Olha isso, mano Ah, não, mano Eu vou só essa, velho Vou só essa Eu não vou endoidar aqui, não Sério mesmo Não tem, cara Não existe isso aí, não Não existe, mano O personagem quebrado, cara Sai aqui Sai Vamos ver quanto ataque foi Sai Mano Olha isso, cara Mano, é seguido, pô Isso aí não existe, não Opa Aqui existe Toma, safado Sai Sai Calma, 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 calma Sai Eu tenho que sair desse Boa, de novo Sai Sai Será, rapaziada Meu, aqui não tava, pô Tava no codal, pô Tava no codal Jogo desgramado Sai daí Vamos lá, rapaziada Só no Oldsmate Sai daqui de perto Jogo Não, não Olha isso, pô Ah, mano Falta 10 barras, pô Isso aí não existe, não Cara Falta 10 barras Sai daí, mano Cara, não dá, mano Sai O cara não para de atacar, bicho Isso é chato, pô Olha isso, mano Bateu de lado, pô Bateu de lado, pô Cara, tem que bater e esquivar Isso Olha isso O cara acabou de me bater E conseguiu encarar Olha, mano Desgraça Eu potei energia infinita Para bater Desgraça Opa, HP Tem um HP Oh, não existe, cara Não existe O cara que fez esse Opa O cara que fez esse PVA aqui Queria muito Foder a vida dos caras Sai daqui Sai desse canto Sai desse canto Que eu estou com a metade do HP E se brincar vai dar Será? Isso aí, né Olha, comecei a bater aqui Sai Olha, bateu Nossa, mano Será Será, será, será Nem vi como é que está Meu HP, cara Ai, vai, vai Vai que dá Não, não, não Não Sai Foi 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 Meu Deus, cara Mano Você está louco, pô Ih, mano Não dá Falha Tipo assim Eu falhei em uma das missões lá Que é passar com 3 estrelas, mano 120 segundos na casa do caramba, pô Eu vou ter que retornar aqui depois Não tiver bem mais falta passar Porque Não tem, cara Não dá, mano Você está louco, pô Caraca Quase subo aqui, ó O level 22, mano Oh, 23, né Olha lá, não completei Geralmente vem 3 recompensas aqui Você completa com 3 estrela, mano Ai, fazer o que? Pra mim não passei, né Eu estava Parado nessa porra Eu completei aqui o capítulo Vamos pro próximo aqui, rapaziada É o capítulo 5 A partir do capítulo 5 Eles vão começar a dar mais Como é que se fala? Mais sumo, né, ó E olha aqui, ó Tipo capítulo 6, ó É só sumo É, tem alguma aqui que é sumo Essas duas aqui, ó São sumo de Se eu não me engano É de De carta de suporte, tá Mas, ó Legal, né A partir do 6 ali acima É só sumo mesmo, tá Então God Agora eu estou aqui no 5, né Vamos fazer 5 aqui Ganhar algumas cartas de suporte Que legal, tá Vamos ver se vai dar bom Rapaziada, é isso, mano Quem torceu aí pra eu passar Muito obrigado Quem torceu pra eu não passar Também, tamo junto É Desejo boa sorte a vocês aqui Que não tiltem que nem eu Até a próxima